É uma palavra para a nossa meditação, onde Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Porque toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor Jesus. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, Bem sei eu que tu podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Sabemos que o que Deus tem para a sua vida, ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando Deus cooperar, Ele opera, quando Deus quer fazer, Ele faz. Então nós vamos ficar com esta palavra. Nada pode impedir os pensamentos de Deus. Nada pode impedir a obra de Deus na minha e na sua vida. Porque quando Deus, Ele quer exaltar o homem ou a mulher, não importa a circunstância, o que está acontecendo. Nós sabemos que Jó passou por um momento muito difícil. Mas em momento nenhum Ele negou o Deus Todo-Poderoso.